Nova linha de garantia de crédito emitida para suporte de financiamento às micro, pequenas e médias empresas, 80 milhões de dólares é o valor disponibilizado. Moradores da vila do Cazombo, no Moxico, sem água potável, populares recorrem às cacimbas para ter acesso ao líquido. Fuga massiva de uma das maiores penitenciárias da República Democrática do Congo resulta na morte de 129 reclusos. A seleção nacional de futebol está já no Gana para defrontar na próxima quinta-feira os Black Stars para a ronda qualificativa ao Cândido Marrocos de 2025. As notícias é para acompanhá-las agora no Girasol Jornal. Muito boa noite. A falta de água potável na vila de Cazombo, em Cabinda, no Moxico, neste caso, deixa gastados os moradores que clamam por a solução urgente das autoridades populares. São obrigados a recorrer às cacimbas para ter acesso ao líquido. O administrador municipal de Cazombo disse que estão a fazer um levantamento do número existente de furos para a devida manutenção. A falta de água potável na vila de Cazombo preocupa os munícipes. A água que nós consumimos aqui, na verdade, sim, é água suja. É água suja, não conseguimos assim. Primeira coisa, temos que ferver a água, porque às vezes a água vem com bichos, vem com bicho, às vezes barata, também os ratos morrem ali. Nós consumimos uma água bem suja mesmo. Água não limpa, é tele sujo. Que o governo que veja o nosso estado, porque estamos aqui a passar por um estado muito crítico. Nós sofremos com várias doenças, tipo infecções, através dessa água, porque tomamos banho com essa água e nos deixa com muitas infecções, as crianças também. Então, o estado tem que ver mesmo a nossa situação. Para ter o líquido precioso, é necessário cavar cacimbas para suprir a escassez de água nos bairros perfericos de Cazombo. Nós aqui muitas vezes usamos as águas das cacimbas, portanto, por não termos assim água tratada. Nós pagamos 70 mil, 75 mil cuanzas. Alguns cobram 80 mil cuanzas. O ano antepassado, uma criança caiu nos poços e morreu. E assistimos também uma outra que caía, graças a Deus sobreviveu. Pedimos ao estado que nos ajudem de uma forma assim segura, que nos dê água mesmo tratada, para que todos consigam ter água a jurar nos seus quintais. O novo administrador municipal, preocupado com a situação, promete fazer manutenções nos furos existentes, para que a população tenha o líquido precioso. Estou aqui a caminho de um mês. Temos uma equipa que está a inventariar o número de chafarizes, mas neste momento já intervencionamos e já recuperamos três pontos de água. Está na forja a recuperação de três pontos de água e, enquanto isso, temos uma equipa a tentar fazer o estudo dentro dos parcos recursos à nossa disposição, para ver em que podemos fazer ou em que ponto podemos recuperar. Todavia, neste momento, antes que finalize o ano, estamos a procurar, a todo custo, mitigar aqueles que são os problemas de base e de maior procura por parte dos cidadãos. Mais de 25 sistemas de água carecem de manutenção na vila de Cazombo. As elevadas taxas de juros praticadas atualmente pelos bancos comerciais dificultam o financiamento à economia. Um dos grandes temas está ligado também. A inflação continua a subir e a política monetária do Banco Nacional de Angola não se tem revelado eficaz para travar a inflação. As altas taxas de juros praticadas atualmente pelos bancos comerciais levaram recentemente o Presidente da República a convocar uma reunião no Palácio da Cidade Alta com os responsáveis das instituições bancárias que operam no nosso país. Apesar de não haver detalhes sobre o que foi decidido no encontro, o economista Daniel Tendo explica que o cenário atual é resultado das decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, que também contribuiu para o aumento da inflação. Mesmo com as medidas que o BNA foi implementando, essencialmente esta mais sonante, que é a alteração da taxa de juros, não resolveu de facto, muito pelo contrário, a inflação continua a subir por uma questão simples. A nossa inflação, ou a inflação em Angola, tem tentáculo de diversos ou de vários setores. Ou seja, não se combate a inflação em Angola, apenas com política monetária. A política econômica também é chamada aqui, o setor produtivo é chamado aqui, porque nós temos inflação. Preços altos, por quê? Porque os nossos comerciantes precisam constantemente recorrer ao mercado internacional para a obtenção de bens para a comercialização do mercado local. Por quê? Porque a produção nacional ainda não dá resposta, nem sequer compensa os gastos dos nossos comerciantes. Quer dizer que, na escassez de produção nacional, os nossos comerciantes continuarão a olhar para o mercado internacional, para a aquisição. Só que essa aquisição é feita com divisas. Para resolver o problema das altas taxas de juros, o economista acredita que é preciso um esforço conjunto entre os principais intervenientes do setor, incluindo a equipa econômica e o Banco Nacional de Angola. Não basta só a política monetária, mas aqui o executivo, a equipa econômica, precisam, mais uma vez, reforçar aquilo que são os programas e ações no âmbito da diversificação da economia, o fomento à produção nacional, para termos aqui um equilíbrio entre as ações no âmbito da política monetária e as ações no âmbito da política econômica. Daniel Tendo chamou a atenção também que, se a situação que vivemos não mudar nos próximos tempos, pode haver uma queda no investimento privado em Angola. Com essa elevada taxa de juros, há uma contração do investimento. Ou seja, teremos menos crédito à economia, teremos menos investimento. O que é que se pode fazer? É fomentar e aquecer a economia. E o BNA tem a chave disto. Qual é a chave do BNA? É, mais uma vez, ao invés de elevar a taxa de referência, é reduzir a taxa de referência. Porque o que se passa é uma questão de liquidez. Quer dizer que no mercado financeiro não existe liquidez suficiente e os bancos com maior liquidez subiram as taxas e os bancos de menor liquidez sentem-se com dificuldade de adquirir divisas no mercado interbancário por causa da elevada taxa. Mas se reduzirmos a taxa de referência e aumentarmos a liquidez no mercado interbancário, poderemos ver nos próximos dias ligeira redução. E penso que é o apelo que o Presidente da República levou para a banca comercial, mas a banca comercial levanta o facto de que o BNA tem responsabilidades neste cenário que se criou. A burocracia no acesso ao crédito por parte das cooperativas são algumas das dificuldades encontradas pela Adra em Benguela. O coordenador daquela instituição reagia ao reforço da linha de garantia de crédito com foco no corredor de Lubito. No âmbito do seu trabalho de acompanhamento de pequenos projetos agrícolas reunidos em cooperativas, a Organização Não-Governamental Ação para o Desenvolvimento dá nota positiva à iniciativa que visa o reforço à linha de crédito e garantias direcionado ao investimento do setor não petrolífero, com algumas reticências atreladas ao seguro agrícola. Nós entendemos ser uma grande iniciativa porquanto o setor da nossa economia hoje vai se debatendo com um conjunto de desafios em que a agricultura pode ser uma grande alternativa reduzindo essa petrodependência que a nossa economia está submetida. No entanto, a agricultura no nosso contexto, como sublinhamos, se debatendo com vários problemas, um tem a ver exatamente com o seguro agrícola. Me parece que o fundo de garantia de crédito poderá reforçar, portanto, essa precariedade do setor agrícola que ainda se encontra, porquanto, no nosso contexto, ora é chuva, ora é seca e as comunidades tendem a perder muito da sua produção. Entre várias dificuldades, Justino Figueiredo aponta a burocracia no acesso ao crédito. A nossa recomendação, a nossa sugestão é que este processo seja, esteja a ser implementado, deve ser implementado, digo, com menos burocracia no nosso entender, mas também reduzir a própria burocracia pode significar reduzir a dificuldade que os membros têm a aceder aos créditos, ou seja, viram os seus créditos impedidos por conta de falta de um título de terra, por exemplo, mas as empresas não suficientemente legalizadas, que dificulta negociar, sobretudo, com a banca e, no nosso entender, este é um serviço que estará a cargo de um banco comercial, no nosso próprio contexto, mas o acesso à informação às pequenas e médias empresas, sobretudo as produtivas, pode ser extremamente importante para os agentes econômicos poderem aceder, portanto, deste crédito. O responsável aponta igualmente a problemática no escoamento dos produtos agrícolas, tendo em vista a colheita do feijão. Uma das grandes dificuldades também tem que ver efetivamente com o próprio escoamento dos produtos agrícolas, ainda há muita dificuldade e, como é óbvio, diante dessas dificuldades os produtores são resilientes, encontram sempre algumas alternativas, como é o caso, por exemplo, do dombe grande, que agora entra numa fase da colheita, por exemplo, do feijão. A questão que se coloca aqui é onde é que vai parar o feijão do dombe grande que os produtores, portanto, deverão efetivamente colher. Tem estado a estabelecer um conjunto de canal de comunicação, de negociação, que pode viabilizar a comercialização, portanto, dos próprios produtos agrícolas, sobretudo o feijão que, nessa fase, o dombe grande estará a colher. A Adra Antena Benguela reage positivamente. Positivamente, o reforçam na linha de crédito e garantias, direcionados ao investimento não petrolífero, com algumas reticências. O Fundo de Garantia de Crédito emitiu uma linha de crédito de 80 milhões de dólares para apoiar 365 projetos no âmbito do Diversifica Mais, focado em apoiar as pequenas, médias e empresas localizadas no corredor do Lubito, incluindo as províncias de Benguela, Uambu, Bia e Moxico. O setor não petrolífero, que enfrentam desafios no financiamento, podem, através do Diversifica Mais, ter uma linha de garantia de crédito que ajuda a reduzir o risco dos bancos ao emprestar dinheiro para empresários que estão a iniciar ou a expandir negócios. Hoje, Doravante, portanto, os nossos empresários podem recorrer à banca comercial para solicitar o seu financiamento no quadro do Diversifica Mais. Portanto, aqui os setores são todos, como já acabei de referir, e o limite por projeto é até 5 milhões de dólares, o equivalente em Kwanzaa. Nós temos um universo de clientes na ordem dos 35 mil que vamos maturá-los para aderir. O programa é de cerca de 80 milhões de dólares. Nós, naturalmente, que vamos ver, porque não há essa dificuldade em termos de montante de função do crédito. De acordo com o Secretário de Estado para o Investimento Público, esta nova linha foi criada para acelerar o desenvolvimento económico e apoiar projetos em setores como a agricultura, indústria, comércio e serviços com um total de 300 milhões de dólares em garantias, financiado pelo Banco Mundial. A primeira componente é uma componente muito virada à facilitação do comércio externo, melhoria de condições de importação e exportação. A segunda componente é uma componente mais de infraestruturas e é a componente mais pesada do projeto, avaliada em cerca de 130 milhões de dólares e é para facilitar o assentamento e a implementação de projetos de infraestruturas ao longo do Corredor do Lubito, principalmente quem quiser investir em plataformas logísticas. A terceira componente é a componente, então, onde aparece o Fundo de Garantia de Crédito. Como agência implementadora, não só o Fundo de Garantia de Crédito, como o próprio Inapeno. As empresas do setor não petrolífero e aquelas com 51% do seu capital social composto por mulheres têm maior primazia dentro da linha de apoio ao crédito, diversifica mais. Neste projeto, prevemos apoiar 375 projetos e destes 375, 115 serão exclusivamente dedicados para aqueles projetos detidos por mulheres ou cujos trabalhadores são maioritariamente mulheres e jovens. Portanto, aqui queremos contribuir no empoderamento da mulher angolana e, sobretudo, dos nossos jovens. Em 12 anos, o Fundo de Garantia de Créditos já apoiou 170 projetos variados e o seu presidente do Conselho da Administração garante que os resultados são satisfatórios. Foi possível criar mais de 20 mil empregos, temos muitas indústrias a funcionar e hoje muitas das empresas que estão a produzir no nosso país tiveram apoio do Fundo de Garantia de Crédito. E, muito brevemente, nós iremos, junto da comunicação social, trazer o testemunho de tudo o que está a ser feito com o apoio do Fundo. O Diversifica Mais é a quarta linha de apoio ao crédito lançada nesta terça-feira e que já conta com a assinatura de um banco comemorado de entendimento marcado ao fim da cerimónia. Em estúdio tenho o Miguel dos Santos, que é assessor do Conselho de Administração do Fundo de Garantia de Crédito. Muito boa noite. Obrigada por cá estar. Vamos olhar para esta linha de crédito. Eu começava por lhe perguntar, e depois já temos visto a matéria, 112 projetos em 12 anos vocês já apoiaram, 105 projetos, 115 melhor, já apoiaram. E este financiamento não é novo. O que é que se passa para continuarmos a observar o não financiamento ou para a banca não continuar a financiar ou ter dificuldades em financiar a economia? Ok. Muito boa noite. Obrigado. Na verdade, daqui muitas condicionantes e o Fundo de Garantia de Crédito, portanto, com o mecanismo de garantia pública, portanto, é, digamos, é aqui uma peça fundamental, é um instrumento fundamental para que a banca possa apoiar, portanto, projetos nos setores produtivos. Nós, na verdade, não garantimos só cerca de 112 projetos, penso que é isso que foi dito. 115 foi que se referiu a peça em 12 anos. Nós, atualmente, estamos com cerca de 1.322 garantias, portanto, e que permitiram... Em quanto tempo? Exatamente os 12 anos. Portanto, nós fomos criados em 2012. Portanto, isso permitiram, na verdade, financiamentos avaliados em cerca de mais de 500 mil milhões de quantas. Portanto, a nossa garantia, portanto, é aqui uma alavanca para que os bancos possam, então, financiar, porque nós garantimos até 75% de cada financiamento. Os bancos podem ter esta confiança de que, efetivamente, vai haver esta garantia por parte do Fundo de Crédito? Sim, na verdade, durante esses 12 anos, na verdade, nem todos os projetos correram bem. Portanto, aqui, qual é o compromisso do Fundo? O compromisso do Fundo é que, em caso de incumprimento, em caso de um projeto garantido pelo Fundo não correr bem, o Fundo assume o pagamento da cobertura inicialmente garantida, estamos a dizer, o máximo até 75%. E, ao longo desses 12 anos, com certeza que o Fundo já fez pagamento de projetos que não correram. Ao longo destes 12 anos, tem noção de quantos projetos vocês já tiveram que intervir? Terão falhado e vocês tiveram que intervir? É assim, daquilo que é o nosso programa, porque, assim, nós, até 2023, portanto, o Fundo de Garantia de Crédito criou aqui vários programas para dinamizar a nossa atividade. Portanto, criamos aqui um programa, planos, digamos assim, um plano de aceleração e fomento da garantia, portanto, a nível da concessão, e também um plano de saneamento. E, a nível desse plano de saneamento, portanto, nós traçamos aqui que, em três anos, portanto, iríamos pagar aquilo que devíamos ter pago no passado. E, em termos de valor, estamos a dizer que, por exemplo, em 2023, o Fundo de Garantia de Crédito saneou cerca, perto de 10 mil milhões de quantas. O que foi traçado nesse plano é, em cada ano, durante três anos, pagar cerca de 10 mil milhões de quantas por ano. Estamos a dizer aqui que temos aqui, mais ou menos, o valor a nível daquilo que não correu bem, avaliados em 30 mil milhões, que pretendemos, até o próximo ano, liquidar esse incumprimento. Qual é que é a vossa relação com os bancos? A nossa relação, digamos que é positiva, em função desse saneamento, primeiro, que estamos a efetuar, e porque também temos muitas garantias vigentes atualmente. Portanto, os bancos têm, na verdade, confiança naquilo que é um instrumento utilizado pelo Fundo de Garantia de Crédito, que são as garantias públicas. Portanto, as nossas garantias dão, sim, conforto à banca comercial para cederem financiamento. Quais são as condições de elegibilidade? Porque nós ouvimos na peça de Benguela, pelo responsável da ADRA, que ainda há esta dificuldade, ainda sentem-se a dificuldade de financiamento aos seus projetos. Quais são os critérios de elegibilidade? Quem quiser aceder ao Fundo de Garantia de Crédito, o que é que esta pessoa deve fazer? Quais são as condições? Ok. Hoje, como também assistimos aqui na peça, lançamos a quarta linha de garantias vigente. Portanto, nós temos atualmente, tínhamos, como agora temos a quarta, três linhas de garantias. Portanto, as três eram mais focadas para o setor produtivo. Portanto, e esta nova, portanto, vai aqui albergar todos os setores da atividade econômica. Portanto, e quais são os critérios? É ter um projeto viável, primeiro, inseridos nos setores elegíveis, portanto, e ter relação com a banca. Portanto, estamos a falar de setores da agricultura, pecuária, pescas, indústrias transformadoras, logística e turismo, para as três linhas anteriores, e para a linha diversifica mais, portanto, estarão inseridas todos os setores, como disse, todos os setores da atividade econômica. Isto é uma forma de se poder olhar para o programa de diversificação da economia também, para poder potencializar este programa? Exatamente, exatamente. Tanto é que, portanto, este, principalmente o Diversifica Mais, portanto, o foco dela, o objetivo, digamos, a finalidade deste projeto, portanto, é a diversificação econômica e a aceleração da diversificação econômica e a criação de emprego. Portanto, e apoiar as micro, pequenas e médias empresas em setores não pretoríficos. Portanto, e aqui, essa grande missão do Fundo de Garantia de Crédito. Vou agradecer a sua presença, muito obrigada por cá estar e complementar mais daquelas que eram algumas das questões que ainda afetam muitos dos empresários. Obrigada e continuação de uma boa noite e espero contar consigo numa próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Vamos continuar. São inúmeros os agricultores locais que se dedicam à produção de frescos para o mercado informal de Luanda, mas os elevados custos dos insumos agrícolas e fertilizantes dificultam a produção e reduzem a margem de lucro, ao mesmo tempo que comprometem a qualidade dos produtos. Estes agricultores locais dedicam-se à produção de vegetais frescos que abastecem os mercados informais na capital angolana. Aqui produzimos jimbó, rama, couve, cebola, brinjeira, alface, mengeleca e amido até também. Os produtores relatam que o aumento constante no preço dos insumos agrícolas como fertilizantes, sementes e produtos fitossanitários tem dificultado a expansão de suas atividades. Aqui precisamos de adubo, a oreia, a amônio, até a motobomba, até também as mangueiras. A alta dos preços desses materiais tem reduzido a margem de lucro dos produtores e comprometido a qualidade das hortícolas. Tudo está difícil. Andamos a comprar a oreia a 600, agora está a 850. O adubo estava a 600, agora está a 1.000 quanzas. Agora não estamos conseguindo. O litro também dos medicamentos estava a 6.000 quanzas, agora já está a 12.000 quanzas. Temos de 15.000 quanzas. E às vezes o dinheiro que nós metemos no produto não é que sai nas vendas, às vezes ainda acaba de estragar. A produção dessas agriculturas abastece alguns mercados informais de Luanda, onde mulheres compram produtos para revender. Esse nosso negócio da verdura, nós compramos aqui, você pode vir com 5.000 ou 6.000. Vão te dar o preço, canteiro da jimbó, às vezes 1.500 ou 2.500. Assim acabei de pagar canteiro de uça, já cortei a metade que está lá e acabei também a pagar canteiro de jimbó. Além disso, os produtores veem a necessidade de investimentos em infraestruturas, como sistemas de irrigação, para facilitar o escoamento dos produtos para os mercados. Administrações municipais passam a emitir títulos de registro e alvaraz Os desafios da habitação e medidas de impacto foram tema de uma ampla consulta que envolveu diversas instituições da administração do Estado, nomeadamente o Ministério da Administração do Território, Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, escoltados pelo Instituto Nacional de Habitação. Esta foi a terceira e última auscultação para conceber um instrumento de política pública que será colocado aos órgãos superiores a fim de resolverem a situação do déficit habitacional a nível do país. Na primeira reunião foram trazidos dados muito importantes. É uma reunião que aconteceu no Laboratório de Engenharia de Angola com os agentes imobiliários, aqueles que constroem habitação. Nesta reunião ficou, de facto, patente aquilo que é a dificuldade das empresas que concebem projetos habitacionais, onde a alta do preço de construção, a alta do preço do material de construção, a dificuldade na venda, que tem a ver com os créditos habitacionais, ficou, de facto, marcada nesta reunião. Seguiu a segunda reunião que aconteceu há cerca de 10 dias atrás, onde foram ouvidos os bancos comerciais e trouxeram as suas razões de causa, porque é que, de facto, não têm tanto apetite para financiar a habitação, onde foram levantadas questões que têm a ver com as garantias que são oferecidas no processo de crédito, a taxa de juros e o período de maturidade do crédito. As 18 províncias também tiveram oportunidade de deixarem as suas contribuições no formato online. Além da auscultação a estes três níveis, foi também colocado um inquérito em circulação que está a ser preenchido online pelas 18 províncias de Angola, onde também já temos dados muito interessantes, onde a população manifesta vontade de adquirir a casa própria, onde as pessoas que têm construído a casa com seus próprios recursos apontaram aonde é que compram os materiais de construção, onde o mercado paralelo destaca-se aqui com muito realte. A população está com dificuldades de recursos financeiros, grande parte dos rendimentos que têm são alocados para comprar alimentação, para comprar comida, não sobra muito espaço orçamental para dedicar aquilo que é as poupanças para comprar a casa própria. Com este instrumento, pretende-se estabelecer várias modalidades de aquisição de habitações, tendo em conta o poder financeiro de cada indivíduo. Pelo Centro de Estudos e Formação Imobiliária do Instituto Nacional de Habitação, apontou que os salários só se tornam elegíveis ao crédito de habitação a partir dos 560 mil quanzas. O que nós pretendemos aqui é criar uma política pública que elege também salários com menor dimensão, onde o período de maturidade do crédito para o efeito teria que ser delatado de 30 para 50 anos, onde a taxa de juros para o crédito de habitação teria que ser reduzida de 7 para 3%, e aqui de todo só seria viável se dos instrumentos fossem despoletados. Não é possível, de facto, atrair os bancos para uma operação de crédito com taxa de 3% quando a inflação está acima de 20%, o que se pretende aqui é encontrar um instrumento de política pública onde o Estado angolano vai bonificar a taxa de juros de 3%. O Banco Nacional de Angola prevê uma taxa de juros de 7% e um período de maturação de crédito de 30 anos, mas nem todos os salários são elegíveis ao crédito habitação, cenário este que o Instituto Nacional de Habitação pretende ver alterado. Talatona é o município pioneiro do processo de transferência de competências do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação através do Instituto Regulador da Construção e Obras Públicas para os municípios. Os títulos de registro e alvaraz do setor da construção passam a ser emitidos pelas administrações municipais. O processo de transferência de competências do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação através do Instituto Regulador da Construção e Obras Públicas, IRCOP para a administração do Talatona, aconteceu nesta terça-feira. Nós pensamos ser um pontapé de saída muito importante porque aproxima esse serviço aos nossos utentes da província de Luanda. Luanda é uma província populosa, como todos conhecemos, e quanto mais esses serviços podem ser prestados nos municípios, melhor para as nossas empresas e melhor para a nossa mobilidade. O administrador do município de Talatona declarou que estão preparados para a emissão de títulos e registros e alvaraz de construção. O município de Talatona está de parabéns por ser escolhido como pioneiro para este processo. Tivemos durante algum tempo um ciclo de formação. Hoje podemos dizer que estamos prontos para dar tratamento a processos de licenciamento para as empresas. A chefe de Departamento de Qualificação e Licenciamento do IRCOP explica como o processo vai decorrer. Nós temos, por exemplo, as administrações municipais foram capacitadas para emitir o título de registro, que é um documento meramente administrativo, que faz com que a gente tire da informalidade os pequenos artesãos. E depois temos os alvaraz, que é da primeira à quarta classe. Os alvaraz da primeira à quarta classe trazem consigo aquele que é o limite para a execução de obras. E nós, na emissão, apegámonos a este requisito. Precisamos saber qual é a capacidade da empresa. Primeiro, financeira. Depois, então, vamos ver a capacidade técnica. É com base à capacidade técnica que nós procedemos à emissão dos títulos habilitantes. Durante cinco dias, a administração do Talatona promove a Semana do Licenciamento do Setor da Construção. Cerca de 50 chefes de Estado e de Governo países africanos participam no Fórum de Cooperação China-África, FUFAC 2024, em Pequim, que se inicia oficialmente amanhã, 4 de setembro, e que conta com a presença do Ministro das Relações Exteriores de Angola, Teto António, em representação do Presidente da República, João Lourenço, para os economistas angolanos. Esta é também uma oportunidade para a revisão do modelo de cooperação e para o alargamento de outras áreas de parceria. Ao que se sabe, a Cúpula de Alto Nível deverá discutir temas ligados à cooperação digital e tecnológica, o clima e, ainda, a energia. Especialistas defendem que os países africanos devem usar o Fórum para promover uma cooperação sustentável e mutuamente benéfica. Para estes economistas, o facto de muitos chefes de Estado e de governo enviarem representantes para o FUFAC indicia um esfriar das relações do gigante asiático com os países africanos. Nota aqui um esfriamento da relação, da intensidade que tínhamos em anos atrás, porque sabemos que há questões que devem ser abordadas a nível de chefes de Estado. Nas últimas duas décadas dos governos africanos, onde pudemos notar grande fatia de empréstimos ou de investimentos chinês nos países africanos. A África tem a questão do endividamento, tanto que ainda é crônico. A África, os seus modelos econômicos ainda apresentam muitos desafios estruturais. Precisamos, efetivamente, organizar melhor a casa, criar um quadro mais atrativo, um quadro mais transparente, um quadro que garanta que, efetivamente, quando esse investimento vier para as nossas regiões, serão aplicadas e usadas em prol da prosperidade das famílias, das empresas e do país. O volume de negócios entre a China e os PALOP subiu 22% no primeiro semestre deste ano, para 13,7 mil milhões de dólares, com Angola a ser o maior parceiro econômico do gigante asiático. A parceria estratégica China-Angola vem de longos anos, mas nos últimos tempos, e em consequência da queda constante do petróleo no mercado internacional, reduziram os financiamentos chineses para a economia angolana. Mário Bernardo entende ser a altura de Angola encontrar outras garantias para continuar a atrair o investimento chinês. Nós temos um setor de óleo e gás em declínio, carece, efetivamente, de muito investimento, porque nós estamos a sair de um volume de produções, nós estamos a ver, dez anos atrás, a volta de 1,7, 1,8 milhões de barris de dia, para hoje nos situamos a 1 ou 1,1 milhões de barris de dia. Há a necessidade de, efetivamente, o setor inovar, há a necessidade de se fazer uma reestruturação in loco, no sentido de se garantir que o petróleo ainda seja o carro-chefe. Paralelamente a isso, nós, sob o ponto de vista de potencialidades, temos outras alternativas, que são, sob o ponto de vista da atratividade, muito boas para a China. Por exemplo, nós temos solos aráveis, nós temos áreas que não são exploradas, nós temos mais de 58 milhões de hectares disponíveis e só 10% disso é aproveitado. Na visão do consultor econômico Augusto Fernandes, a quebra no volume de financiamento chinês para o mercado angolano deve-se também ao facto de a economia do gigante estar a registrar um relativo declínio. Mesmo assim, o especialista considera que o mercado nacional vai continuar a ser atrativo para a China. O PIB mundial está em colher, a economia chinesa também está com problemas de manutenção e de afirmação a nível daquilo que é o contexto das nações. A economia chinesa já não tem aquele fôlego que tinha outrora para apoiar tanto a economia angolana. E o governo angolano também não tem grandes garantias para dar ao governo chinês, para poder ter mais apoio do governo chinês. Penso que aqui valeu pelo que foi feito e, de facto, fica aqui a baliza aberta com espaço para se fazer muito mais. Eu penso que o mercado angolano ainda configura-se como um espaço privilegiado para receber e captar investimentos estrangeiros chinês. No entanto, precisamos rever aquilo que são as garantias que temos para poder oferecer ao governo chinês. Segundo o governo chinês, a Cimeira China-África, que começa nesta quarta-feira, vai servir para os dois lados aumentarem a unidade e a cooperação entre os países em desenvolvimento, reforçar a força do sul global, defender conjuntamente a equidade e a justiça internacionais e promover a paz e o desenvolvimento do mundo. A Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos está em Luanda para uma visita de trabalho. Vamos ver também as declarações da UNITA. Tudo isto para ver no segundo bloco. Volte connosco. Estamos de volta e vamos olhar para a atualidade. O grupo parlamentar da UNITA chamou a imprensa nesta terça-feira para falar sobre a situação dos direitos humanos no país. Liberty Chiaca disse que a cultura do autoritarismo aliada à corrupção institucionalizada tem comprometido gravemente os direitos fundamentais dos cidadãos em Angola. A conferência destacou que a UNITA considera como sendo uma prática contínua de detenções arbitrárias e o abuso da prisão preventiva em que muitos cidadãos permanecem presos sem julgamento. De acordo com Chiaca, no país, mais de duas mil pessoas estão em excesso de prisão preventiva, o que contaria os princípios constitucionais e os direitos humanos. Ao invés de respeitar a supremacia da Constituição e da lei, os órgãos de polícia optam por combater a criminalidade cometendo outros crimes. A República de Angola é regida por uma Constituição e não pelo princípio de olho por olho, dente por dente, que orienta o Código de Amorabi. Entre os exemplos de violação dos direitos humanos foram mencionados casos de execuções sumárias, como o assassinato do professor Dr. Laurindo Vieira e de três jovens no bairro David Rull, em Luanda. Na visão dos deputados do maior partido da oposição, esses casos evidenciam o uso excessivo de violência por parte das forças de segurança. A prática de assassinatos seletivos e execuções sumárias continuou ao longo do ano de 2023-2024, seu ano parlamentar. A 11 de janeiro foi perpetrado o assassinato do professor Dr. Laurindo Vieira, executado em plena luz do dia, na via pública, no bairro Patriota, em Luanda. Os mandantes deste ato continuam protegidos e impunes. Quem os protege? Por outro lado, a Unita considera a corrupção como sendo um dos maiores obstáculos ao progresso social e à garantia dos direitos humanos em Angola. Neste ponto, a Unita citou o escândalo envolvendo a BCG que, entre 2011 e 2017, teria subornado autoridades angolanas para garantir contratos lucrativos. O acesso ao emprego ou à habitação são dificuldades acrescidas para todos os que são portadores de necessidades especiais. Conhecer para entender e entender para incluir foi o tema da segunda edição do fórum promovido pela Organização da Mulher Angolana, em que se debateram as diversas formas de quebrar as barreiras do preconceito. O acesso ao emprego continua a ser uma das principais dificuldades que afeta os portadores de necessidades especiais. Mesmo com a formação concluída, muitos encontram em traves. A jovem Mouete é um caso de sucesso. Atualmente, atua como advogada. Mas o começo não foi fácil. Encontrei muitas barreiras naquilo que é por parte das instituições, ou por parte do escritório de advogado para estagiar. Só de realçar que eu terminei o ensino superior em 2019 e só consegui ser inserida, eu consegui um patrocínio para o estágio em 2022. Porque muitas portas eu bati e muitas portas me foram fechadas. Porque eu acho que eu notava uma certa despreparação naquilo que é por parte de muitos patronos em lidar com o estagiário de pessoas com deficiência. Segundo o Diretor Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, o número de pessoas desempregadas ainda é preocupante. O responsável defende, por isso, que sejam melhoradas as políticas de inclusão para que mais deficientes tenham acesso às melhores oportunidades para a sua afirmação social. No domínio do acesso ao emprego, as barreiras são múltiplas, mas nós queríamos aqui dar nota de que as principais barreiras que uma pessoa com deficiência, um trabalhador com deficiência vive, são as barreiras arquitetônicas, associadas aqui às barreiras atitudinais ou comportamentais, daquelas pessoas que fazem parte das instituições onde estão inseridas as pessoas com deficiência. Relativamente ao acesso ao transporte, também têm sido aqui as barreiras comportamentais, porquanto cobradores há e até motoristas que ainda recusam-se a levar passageiros que apresentam uma deficiência, sobretudo pessoas com deficiência que usam cadeira de rota. Já no caso dos deficientes auditivos, entre os vários desafios, está a falta do registro civil. Neste presente momento que eu estou a falar, nós temos quatro cidadãos angolanos de deficiência auditiva que não têm nenhum registro. Neste presente momento, eu estou com o documento, fomos ter, só têm boletins de óbito dos seus pais. Estamos com essa dificuldade porque sabemos que o primeiro registro tinha que ser um boletim de lancimento ou cédula. Então temos que juntar as sinergias para encontrarmos soluções por causa destas comunidades que passam muitas necessidades. É difícil quem vive com eles e assim, no geral, parece que não há problema. Há muitos problemas. Aqui vai-se falar do acesso da habitação. Os deficientes que nós lidamos com eles vivem na casa dos pais. Eles, às vezes, arranjam companheiros e dormem na sala. O fórum que acontece pela segunda vez com o lema Conhecer para Entender e Entender para Incluir é uma iniciativa promovida pela Organização da Mulher Angolana que visa quebrar as barreiras do preconceito enfrentadas no dia a dia dos portadores de necessidades especiais. Alta taxa de desemprego, as causas, o impacto do Fundo Nacional de Emprego funeia no aumento da empregabilidade e o incentivo ao empreendedorismo juvenil foram temas em debate nesta segunda-feira no Girasol Debate. Dados indicam que cerca de 32% da população angolana não tem emprego, uma situação que gera preocupação de vários atores da sociedade e um assunto que foi debatido nesta segunda-feira no Girasol Debate da TV Girasol. De acordo com Alano Sicato, representante do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, várias são as políticas do Executivo com vista a mudar o quadro atual. Se até ontem a lógica de criação, de processo de criação e geração de empregos estava muito disperso nos vários ministérios, o Ministério da Economia, o próprio MAPES, a agricultura e a indústria, a Agenda Nacional de Emprego é um instrumento que, ao olhar para os vários programas de desenvolvimento do país, procura concentrar a governança da criação de emprego, portanto, junto do próprio MAPES. Para a empresária Filomena Oliveira, o problema da falta de emprego em Angola é de base. É preciso que as crianças sejam preparadas para autossuficiência em termos de gestão. A pergunta que eu faço, vamos deixar os jovens sair da escola, do tempo e do espaço que lhes está alocado para o aprendizado, para depois de mais velhos irem para o INEFOP, ou para o PAP, ou o que quer que seja, aprender um cursozinho e receber um kit? É isso que estamos a fazer? Mais uma vez, me parece, que estamos a tratar o assunto ao contrário, estamos a atacar a consequência e não a causa. A causa é que os alunos nas escolas não estão a receber a instrução necessária e suficiente a adquirir competências, desde a gestão de uma empresa, desde o que é um tributo, e depois, no final de tudo isto, estamos a falar de informalidade. Claro que vamos falar de informalidade, é consequência da escola não estar devidamente equipada enquanto o seu currículo, no sentido de, desde a terra e idade, como faz, por exemplo, um no Japão. As crianças, elas montam as suas próprias carteiras, desde a terra e idade, para quê? Para aprender os mecanismos. Já o engenheiro agrónomo, Fernando Pacheco, defende que as políticas de desenvolvimento do país devem ser aplicadas de acordo com as necessidades de cada localidade. Nós temos, seguramente, mais de duas dezenas de institutos médios agrários no nosso país. Onde é que estão as pessoas formadas por esses institutos? Não estão no setor da agricultura, estão no setor da educação ou estão desempregados. Por quê? Porque, na tal falta de perspectiva política que eu referia, dá-se mais importância ao salário do professor do que ao salário do técnico agrícola. E, por outro lado, os técnicos agrícolas que têm sido formados ao longo destes anos todos, têm uma formação que não está virada para as questões de ordem prática. Não sabem manusear um trator, não sabem manusear uma charrua de tração animal, não sabem fazer uma composição de fertilizantes, enfim, não sabem as coisas mais elementares. Quando chega a altura de procurarem emprego, o empregador, a primeira coisa que pergunta é o que é que tu sabes? Daniel Tendo, enquanto economista, diz que o problema do desemprego é uma situação multilateral. Nós temos um crescimento populacional que cresce acima daqueles que são as taxas de crescimento em Angola. Nós temos uma população a crescer acima de 3% e uma economia a crescer abaixo de 2,5%. Isso vai fazer com que haja uma desadequação daquilo que é a oferta de emprego e a disponibilidade de mão de obra que existe. Por isso é que, anualmente, temos sido incapazes, ou a nossa economia tem sido incapazes de absorver a quantidade de mão de obra disponível. A questão da educação sustenta-se porque, se não tivermos um programa execuível daquilo que são as capacidades que o mercado está a absorver, por mais que tenhamos pessoas formadas, o mercado nunca vai absorver. E o engenheiro Pacheco frisou algo interessante. O empregador vai perguntar o que é que você sabe fazer. Se, em princípio, este potencial funcionário não reúne as habilidades que eu, enquanto empresário, preciso, imediatamente eu vou descartar o mesmo. E a empregabilidade é o principal desafio da juventude hoje e será também num futuro próximo. A secretária de Estado para o setor falou em exclusivo para a rede de girassol e garantiu que projetos que reflitam em prol da maior parte da população angolana serão executados em breve. felizmente nós tivemos a confirmação de sua excelência presidente da República que reconhece e aposta na juventude angolana. A secretária de Estado para o setor juvenil sabe das dificuldades que a força motriz do país passa no seu dia a dia como a falta de emprego saúde oportunidades de formação e moradias e está a envidar esforços para que as políticas traçadas reflitam em prol dos jovens O alinhamento entre os ministérios é fundamental O que é que percebemos ao longo destes quase dois meses? Portanto, havia um desalinhamento um bocadinho grande entre os setores Imagina que nós temos um ministério responsável pela questão da empregabilidade Mas se ele não comunicar não interagir não alinhar como deve ser comunista da juventude fica difícil Nós podemos fazer o acompanhamento e comunicar para os jovens aquilo que de facto está a ser feito Fora o entrosamento entre os ministérios Danila Bragança avançou que vários projetos estão em carteira para atender os anseios dos jovens sem que estes saiam das suas zonas de origem A secretária tem andado pelo país a fim de constatar a realidade no quesito formação e empregabilidade como é o caso da província da Lunda Norte É uma situação que é a nível de todo o país mas aqui muito especificamente para a Lunda Norte Imagino que os cursos que temos lá não existem engenharias nem geologia porém estamos a falar de uma província que é mineira Daí que nós gostaríamos de dizer aqui e este é um apelo que já começamos a fazer junto daquele direito era que portanto os cursos ministrados em cada província do nosso país fossem de acordo com as potencialidades daquele território Quanto aos jovens toxicodependentes iletrados e outros que podemos dizer que são os mais fragilizados na sociedade a secretária fez uma apreciação pormenorizada Proporcionar oportunidades a estes jovens de terem acesso a continuarem com seus estudos aqueles que não tiveram acesso mas que possam ingressar isto é a missão do Estado criar essas oportunidades e através também dos cursos técnicos porque entendemos que às vezes é preciso ter uma vocação nem todos vamos entrar para as universidades mas calhar eu tenho uma grande vocação para ser uma cantora Danila Bragança reconheceu que o principal desafio dos jovens angolanos hoje e num futuro próximo é a empregabilidade visto que 65% da população tem idades compreendidas entre os 15 aos 35 anos segundo dados estatísticos provisórios do Instituto Nacional de Estatística INE Um dos desafios que vamos com certeza e já estamos a enfrentar e vamos continuar a enfrentar nos próximos tempos infelizmente é a problemática da empregabilidade daí que eu com alguma frequência falo sobre os caminhos econômicos viáveis que são imagina a educação porque ela nos dá a base para tudo temos a tecnologia hoje em dia que é um meio que os jovens podem também utilizar para promover não apenas os seus negócios mas também para empregar outras pessoas hoje em dia temos estado a ver é um caminho que os jovens podem utilizar para conseguir encontrar o seu ganha-pão Membros da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos estão em Angola para uma visita de trabalho recebidos nesta terça-feira pela Secretaria dos Estados dos Direitos Humanos e Cidadania na Celeste Januário receberam garantias do compromisso do governo com os Direitos Humanos Os Direitos Humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos Os Direitos Humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade entre si bem como sua relação com o Estado e obrigações que o Estado tem em relação a eles Nós somos ao Ministério da Justiça O objetivo da visita em Angola é de abordar sobre as questões ligadas aos direitos humanos e pode constatar que desde 2016 que foi a nossa última visita aqui em Angola nós conseguimos encontrar vários avanços relativamente à população carcerária A senhora secretária de Estado contou-nos que tem novos três novos estabelecimentos prisionais Na ocasião foi reiterada o compromisso do governo com a promoção e proteção dos direitos humanos sublinhando a importância da dignidade dos direitos fundamentais e da construção de uma sociedade baseada na justiça solidariedade igualdade e progresso social Angola está da maior parte dos tratados em matéria de direitos humanos africanos e mesmo das Nações Unidas enquanto membro da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos a Comissão tem a missão de promover e proteger os direitos humanos em 2016 a Comissão fez sobretudo sete recomendações uma recomendação relativa ao aumento dos estabelecimentos penitenciários e a redução da população prisional em situação de excesso de prisão preventiva e a informação que passamos e que vai ser depois complementada a nível estrutural uma vez que a Comissão tem encontro com o Ministério do Interior é que exatamente nós conseguimos fazer uma redução do número de cidadãos em situação de excesso de prisão preventiva relativamente ao período de 2016 e também aumentar o número de estabelecimentos penitenciários relativamente a 2016 Membros da Comissão Africana dos Direitos Humanos e Povos estão em Angola para uma visita de trabalho focada na promoção dos direitos humanos no continente Fuga massiva de uma das maiores penitenciárias da República Democrática do Congo resulta na morte de 129 reclusos em destaque A vida lá onde tudo começa Passos de progresso Conquistas e desafios ainda por vencer Vilas Exclusivo A fuga massiva de uma das maiores penitenciárias da República Democrática do Congo resultou na morte de 129 reclusos 24 deles abatidos pelas forças de segurança os restantes morreram sufocados ou esmagados durante a fuga ainda 59 novos feridos em estado grave as autoridades não esclareceram se as vítimas mortais eram todas ou todos reclusos O ministro do interior da República Democrática do Congo RDC Jagman Sabani admitiu que a morte de pelo menos 129 reclusos após a fuga da prisão de Makala situada em Kinshasa a capital mas outras fontes indicam que o número de mortos pode ser superior As autoridades também não revelaram as circunstâncias em que ocorreu a fuga e também não indicam se todos os mortos eram reclusos Além de mais de uma centena de mortos há ainda 59 feridos em estado grave A prisão de Makala tem a capacidade para 1.500 prisioneiros mas alberga entre 14 e 15 mil Neste incidente partes do complexo prisional foram incendiadas incluindo o edifício da administração o armazém dos alimentos e a unidade do hospital O ministro da Justiça da RDC Constante Mutamba escreveu na rede social X que as investigações estão em curso para identificar e punir severamente os responsáveis O mesmo pedido foi igualmente feito por organizações dos direitos humanos do país Mais de uma dezena de migrantes morreu devido ao naufrágio de um navio no canal da Mancha Os migrantes perderam a vida quando tentavam a travessia no canal a partir do norte de França em direção ao Reino Unido O número de mortos é ainda contraditório Há quem fale de 13 mortes e entre eles 3 crianças mas fontes oficiais referem 12 mortos e 2 desaparecidos O ministro do interior da França e esta fonte oficial disse que são 12 os mortos em consequência do naufrágio nesta terça-feira no canal da Mancha que separa o norte de França do sul da Grande Bretanha Os imigrantes faziam a travessia da França em direção ao Reino Unido onde pretendiam pedir asilo A França já mobilizou meios de salvamento para o local entre helicópteros navios de resgate militar e ainda barcos de pesca numa sacrificativa operação de resgate O barco transportava cerca de 100 migrantes A guarda costeira francesa admitiu que além de 10 migrantes que morreram há ainda mais de 10 pessoas em estado crítico e 50 necessitam de tratamento médico Voltamos à atualidade nacional O ministro da Defesa e Veteranos da Pátria exorta os novos oficiais generais almirantes das Forças Armadas angolanas a exercerem com responsabilidade e patriotismo as novas funções pelas quais são investidos Durante a cerimónia de tomada de posse João Ernesto dos Santos Liberdade fez saber que para o alcance da estabilidade e desenvolvimento do país devem estar em conformidade com os intentos do Estado João Ernesto dos Santos Liberdade disse que as indicações ora feitas devem ser desempenhadas à luz dos estatutos da Defesa Nacional e das Forças Armadas angolanas Durante o seu discurso o ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria exortou aos novos oficiais e almirantes das Forças Armadas angolanas a exercerem com responsabilidade e patriotismo as novas funções pelas quais foram empossados Devem exercer com elevado sentido de responsabilidade disciplina acutilância e o inabalável sentido patriótico de missão que persiga o futuro de paz estabilidade desenvolvimento e justiça que almejamos sempre a obediência ao mando superior e com o auxílio dos vossos principais colaboradores pois só assim levaremos a cabo e com sucesso o processo que está em curso que em grande medida visa potenciar cada vez mais as Forças Armadas angolanas João Ernesto Liberdade desejou êxito aos novos oficiais generais e almirantes das Forças Armadas angolanas para felicitar os oficiais contemplados em nome do Ministério da Defesa Nacional antigos combatentes e veterano da pátria por esse momento particular de vossas carreiras como profissionais militares vaticinam muitos êxitos no desempenho dos cargos em que foram impulsados Num outro momento o Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria impulsou o novo Inspetor-Geral da Defesa Nacional A Inspeção-Geral da Defesa Nacional Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria é um órgão que tem por missão assegurar sistematicamente o acompanhamento e a avaliação da execução das políticas no setor bem como avaliar a sua gestão e os seus resultados Medidas de prevenção e rastreio são recomendações dos especialistas para despistar ou evitar a evolução do cancro da próstata A doença afeta principalmente os homens e em Angola registra um número preocupante relacionado com a incidência desta patologia 4 em cada 7 homens acima dos 45 anos de idade têm cancro da próstata Apostar em medidas de prevenção como o rastreio é das alternativas recomendadas pelos especialistas para despistar ou evitar a progressão do cancro da próstata A doença que afeta principalmente homens em idade avançada vem registrando números preocupantes só para se ter uma ideia 4 em cada 7 homens acima dos 45 anos têm o cancro do cancro da próstata exatamente para encontrarmos essa doença logo no início que é a chave todo cancro quando é achado no início tem uma grande probabilidade de cura então esse é o nosso grande desafio alertamos a população educarmos a população a procurarem não só quando tem sintoma mas procurarem de forma rotineira os profissionais de saúde para o devido rastreio do cancro da próstata porque obviamente que o toque da próstata é o famoso toque milagroso pode dar muita informação e dá muita informação aos médicos urologistas sobre o real estado da próstata e às vezes o paciente está sintomático e só se dá conta que há algum problema com o toque então é uma questão de educação da população temos que educar mais o diagnóstico precoce da doença a sustentabilidade dos sistemas de saúde e a inteligência artificial aplicada à medicina serão alguns dos temas abordados no congresso da clínica girassol que deve contar com a experiência de especialistas nacionais e estrangeiros da Espanha uma das novidades trazidas para Angola é o tratamento por via de ressonância magnética o curso principalmente o seu objetivo é mostrar a utilidade da ressonância magnética da próstata e como vamos a interpretá-la porque o objetivo é detectar o câncer de próstata de forma precoz e o que hemos estado fazendo vamos a fazer hoje também e amanhã porque este curso consta de três dias de forma intensa analisar como podemos detectar de forma precoz o câncer de próstata utilizando a ressonância magnética o quarto congresso que acontece entre 5 e 6 de setembro é antecedido pelo pré-congresso onde são ministrados outros cursos com destaque para o internacional da próstata está a ser um curso bastante interativo há uma interação muito grande não só da comunidade de radiologistas mas também da comunidade de urologistas cá no país em que está a ser muito proveitoso estamos a ter atualizações e novos protocolos e guidelines internacionais que obviamente que vamos aplicar no nosso dia a dia e enquanto profissional de saúde estamos bastante satisfeitos com este evento este curso internacional da próstata e está a ser de grande vantagem atualmente Angola conta apenas com 21 médicos urologistas sendo que metade destes estão na província de Luanda vamos fazer uma curta pausa daqui a pouco vamos olhar para a seleção nacional que está já no Gana em preparação para o Cano do Marrocos de 2025 a pausa é curta voltaremos logo de seguida até já estamos já de volta e na última parte deste jornal a seleção nacional de futebol está já no Gana onde vai medir forças nesta quinta-feira com os Black Star para a primeira roda de qualificação ao Cano do Marrocos de 2025 a seleção nacional terminou a primeira fase de preparação em sol pátrio para o duelo frente ao Gana referente à primeira jornada da corrida ao Cano de Marrocos 2025 Pedro Gonçalves trabalhou nesta terça-feira com a equipa quase completa faltando por hora a integração do médio Milson depois do último treino em solo angolano o técnico dos palancas negras Pedro Gonçalves apesar de reconhecer a força da seleção adversária garantiu que vão a Kumasi para conseguir os primeiros três pontos o núcleo de jogadores que está motivado está terminado em arrancar esta campanha à próxima Cano com confiança de que vamos defrontar uma grande seleção uma seleção extremamente poderosa em África recheada de talentos sobretudo no setor médio ofensivo jogadores de primeira linha da elite mundial mas isso a nós também nos motiva recentemente jogámos com a seleção ganesa e fizemos dois jogos em que fomos muito competitivos jogos muito repartidos em que a nada fomos inferiores ao adversário acreditamos que temos vindo a dar passos no nosso crescimento esportivo portanto vamos nos propor mais uma vez a fazer um grande jogo e conseguir naturalmente obter os pontos para que desde logo perspetivemos a qualificação à Cano o quanto antes mas o nosso objetivo é no final dos seis jogos lá estarmos o técnico português ao serviço de Angola confirmou a ausência do médio Manuel Benson por lesão já começámos a transmitir um conjunto de ideias que queremos ver implementadas no jogo de quinta-feira hoje uma sessão com mais que moro já tivemos 21 jogadores presentes mais três se irão juntar como sabem o Manuel Benson infelizmente padeceu de uma lesão ou está a padecer de uma lesão que esperemos que não venha a ser grave portanto já fez exames irá ser reavaliado é algo preocupante a lesão que enfrenta de facto é uma baixa para nós o central David Carmo sublinhou que os palancas negras têm argumentos para travar os Black Star acho que tem que ser também uma obrigação depois do cano que fizemos e vamos continuar a procurar continuar o trabalho que fizemos antes e se possível chegar ainda mais longe recorde que Angola joga nesta quinta-feira dia 5 de setembro em Kumasi no estádio Baba Yaro no Ghana o histórico recente dos confrontos entre as duas seleções registra três vitórias para o Ghana e três empates pelo meio vamos olhar para o Egito que é a seleção mais bem-sucedida da África com sete títulos continentais a seleção com mais títulos no continente a encerrar esta edição de terça-feira do Girasol Jornal obrigada pela sua atenção continuação de uma ótima noite amanhã à mesma hora neste mesmo canal passe bem Música Legenda Adriana Zanotto